Aí rapaziada, a filha de Toyota aí se fundando aí, segunda cria, aí ó, pra vocês aí ó, quase 25 litros de leite agora de manhã, animal tá beirando aí seus 40 quilos, é isso aí rapaziada, comprometi vocês aí, entendeu, esperando as nuvilhas se inchar os úviles aí ó, olha só, olha, é isso aí rapaziada, é o Girolando Mimoso aí, quem quiser entrar em contato é 2899-229848, Girolando Mimoso, isso aí, quem quiser é só entrar em contato aí, ó, muita qualidade, muito pedigree, muito leite meus amigos, muito leite mesmo, nuvilha é a primeira cria, todas elas aí ó, Isso aqui ainda tá inchado um pouquinho, aí ó, 20 litros de leite aqui ó, por enquanto, é isso aí, agradeço vocês, ficam com a gente no canal aí, dão like, se inscrevam aí, que vai ter mais aí, daqui uns dias. Tchau, tchau, tchau.